O que me deixou puto e o que me fez falar, na real, não ia tocar nesse assunto, não ia falar, não ia fazer nada. Mano, é quando eu vi que é o seguinte, eles estão fazendo uma força que a galera não comprou na internet de tentar limpar a imagem da Carol e tu vê que não é sincero. Porque eu vou te ser sincero, mano, as pessoas perguntam, mano, tu acha que tu mudou, que tu aprendeu com os seus erros? Cara, eu tô analisando e tô evoluindo. Constantemente. Constantemente, de acordo com o que o tempo passa, porque eu não sou um robô. Eu não tenho um botão que aperta assim, agora tô melhor, não, mano. Eu tô aprendendo, tô refletindo, tô vendo o que cabe mudar, o que é meu, o que o tempo vai me trazer com a maturidade. Eu também tenho só 26 anos, então, tipo assim, tem coisa que eu ainda vou aprender. Agora, menina, tipo, só porque saiu um dia no outro, ah, já sei, tá tudo certo, já sabia, imaginei, tô bem, vou escrever um livro, vamos fazer um documentário, tô no Faustão, tô no Fantástico. Mano, aí os caras cagaram demais pra mim, cagaram pro meu trampo, pra minha família, que foi ameaçada por besteira. Os caras condicionaram meu caráter a partir de um jogo. E um cara que errou pra caralho, e muito mais que eu, eu diria, o Lucas, por exemplo, sendo acolhido como se fosse um coitado. Ele foi humilhado? Foi. Isso aí não é mentira. A causa dele é nobre? É. Mas, mano, ele perdeu a mão várias vezes lá dentro, ele errou. Mano, ele me convocou no segundo dia de casa pra, tipo assim, ó, vamos juntar os homens contra as minas, pra tirar as minas da casa. Eu fui contra e discuti com ele por causa disso, foi a nossa primeira treta. Depois ele falou, meu, vamos juntar os pretos contra os brancos. Eu falei, bah, mano, a minha luta não é essa, a minha luta é por igualdade, mano. Como é que eu vou separar os pretos contra os brancos, eu vou estar fazendo o que fizeram com nós lá atrás. Eu não quero segregar. Eu quero a mesma possibilidade, o mesmo respeito, a mesma oportunidade, eu só quero isso. Aí o cara apontou o dedo na cara de mulher e daí ele foi humilhado uma vez, mano. E daí, não, esquece o que ele fez. E eu ficava puto, sabe por que eu ficava puto com a Sara, por exemplo? Que é uma mina que tá sendo vista como uma baita jogadora, porque ela simplesmente acolhia ele, abraçava. Eu falei, porra, tu como mina... A mãe que me vem, tipo assim, não vai lá nem perguntar qual é o lado da mina, o contraponto da mina que ele fez chorar, que ele fez ficar em choque. E eu que sou homem, tô tendo a sensibilidade, mesmo sendo amigo dele, pra ir lá ver o outro lado. Por isso que eu me afastei dele, que eu vi que ele tava errado. Porra, não é possível, tem 20 pessoas na casa. Um briga com todo mundo e todo mundo vai estar errado. Aí eu comecei a pensar, não, vou ver o que as pessoas têm a me dizer. Ela não fazia isso, não, só vem aqui, tô junto contigo, não é assim, mano. Quando tu é amigo, de verdade, tu não acolhe não, mano. Não é sempre, tu vai puxar a orelha, bota pro chão, mano, tá errado, tá viajando. A própria Carol, eu tava junto com ela, tava junto com a Lumena, com o Projota, e eu tava toda hora falando. Essa militância de vocês tá errada. Tudo vocês tão botando, ah, é porque é mulher preta, não é. Isso aí da Carol que teve a briga com a Carla era ciúme, não tinha a ver com cor. E eu tava sempre, a galera que buscava vai ver. Ela acusou a mina de ter dado em cima do cara que ela tava ficando, era um negócio assim? É, ela viajou, ela disse que o cara ficou insistindo pra ficar com ela. E, mano, quando tu tá lá dentro, na real, tu pensa assim, mano, uma mina que nem a Carol Conká, que tá sabendo que tá sendo filmada, que tem uma carreira fora, uma família, ela não vai inventar isso aí, entendeu? Tu pensa, porque eu não faria, tá ligado? Aí tu sai do bagulho e tu pensa, caralho, a mina tem problema. Eu falei, mano, ela precisa de ajuda. Eu não vou dizer que ela é ruim, porque eu não conheço ela. Mas, cara, as coisas que ela fez, não é normal. Não pode cair na normalidade. É, tem uma espada ali que, com todo respeito, a Carol Conká e tal, teve o lance lá do, dela querendo pegar o cara e o cara desculpa. É, mas ela tava beijando o cara e, maior beijão, e o cara tava assim, nela, assim, ó. De olho aberto. Cara, imagina se é um cara fazendo isso numa mina. Não, e é foda. Assédio fudido. Sim, sim. Assédio fudido. Assédio fudido. Assédio fudido. Assédio fudido. Abertura